Meias despidas? Pelo menos a silhueta indica isso. Nessas elas estão mesmo despidas, mas eu acho que vai haver animação no palco e depois vai haver quem com certeza vai fazer uma referência a isso. Eu pelo menos estivesse lá em cima não me calava. O que é que estás a ver do concerto dos Leaking Park? Tirando as meninas? Tirando as meninas que estão do lado oposto ao palco, não é? Do concerto, propriamente dito, só espero de um grande concerto. Sou uma banda com 11 anos de carreira, tenho uma série de álbuns publicados, já estiveram em Portugal no pavilhão Atlântico, não estão em erro. E no Superbock também. E no Superbock. Não os vi em nenhuma das ocasiões, mas os relatos que eu tenho é de que os concertos correram muito bem. Sou uma banda que mistura hip-hop com o classic rock. O último disco é produzido pelo Rick Rubin, que é um dos maiores produtores da atualidade. Recuperou Johnny Cash, produziu ACDC, Red Hot Chili Peppers, o Blood Sugar Sex Magic e o mais recente. Pôs o Zero Smith a tocar, hoje o Randy MC. Portanto, um homem desta envergadura só se aplica em trabalhos que realmente valham a pena. E este deve ter sido realmente o caso desses. Já se ouvem os acordos, portanto o concerto vai começar a bombar. Licking Park. Ao vivo da Cic Radical. aos מעrizis do dia. Cicibando Essa Cicrega. A M 공 palabras de Cic negría één, e peloancer do будете ticks no 分-vide, até o dia de morte, pelo managem dos dias com cinco pessoas. Conhece an Incű casamento em trabalhos com cinco pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL